Boa, aqui é o Mick com mais um vídeo, e aí trazendo The Escapists The Walking Dead Aproveitando o retorno da série, que por sinal teve um episódio excelente nesse retorno da mid-season E bora lá, vamos jogar esse jogo que parece ser bem legal Você tem que, no jogo original, escapar de prisão, tem toda uma estratégia E aqui, obviamente, vai seguir mais ou menos a história da HQ, da série, enfim Vamos ver qual que vai ser, vamos ver aqui Temos Harrison Memorial Hospital É, ele segue toda aquela linha bem retrô de gráficos, né, meio 8 bits Vamos ver aqui O jogo tá todo em português, o que é excelente Temos Rick Shane, Rick leva o seu tiro Seguindo fielmente a HQ, ó Tem o estilinho de desenho ali, ó Um degradê de cinza Estamos acordando no hospital aqui Rick Grames Certo O que é que eu tenho que fazer aqui? Ah, vamos pegar... Opa, né? Certo O jogo, você tem que dar aquela explorada básica, né? Uuuh, vamos ver aqui Capa de almofada Opa, aqui tem a mochila Ah, volume 1, dias passados, o volume da primeira HQ De The Walking Dead Barra de sabão Não sei se dá pra... Tá, peraí Vamos craftar aqui Bagulho improvisado Peraí O que eu vou fazer? Eita O zumbi Isso aqui é uma arma? Ah Da hora Temos zumbis por aqui, hein Já ouvi uns grunhidos Vamos ver aqui Ah, aperte LB, URB e real signo de ataque situado do lado esquerdo do seu inventário Tá, né? Sai fora Ah, dá pra pegar o zumbi Ah Itens, itens são importantes Não, zumbi, sai fora Sai, zumbi Ah, dá pra pegar a mesa aqui Não, Rick Não, Rick Aê Peraí 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 Peraí, peraí, peraí Vamos criar aqui outra coisa Cortadores cegos RRB RRB Ah, tem todo esqueminha aqui, hein Ó Vamos pelo duto A mochilinha aqui Ok Volume 2 Um longo caminho Vamos lá Estamos indo bem aqui, hein Peraí Deixa eu pegar a arma, né Não dá pra quebrar nada Tá Coloca aqui uma mochila Mais uma HQ Ah, a tele sonora pegando um pouquinho do clima da série, né Opa Eita Ai, ai Ferrou Ferrou Ai, ai Corre Ah Não dá pra matar tudo isso não, mano Ó a pistolinha Agora sim Ah, tá Você segura aqui Nossa Vamos passando ambulância aqui Perto de casa Agora Tá Ó Morreu Ih Ah, vou pegar uma pá agora Vamos ver aqui Agora Posso sair Olha Ó, bem interessante Tem várias Coisinhas Pra fazer Ih Sai fora Isso aqui é uma munição infinita Acho que eu não preciso matar todos os zumbis, né E até Pelo que eu tô vendo Não dá nenhum ponto Nenhuma vantagem Você matar Volume 4 Vamos nessa Terminando aqui Essa primeira fase Legal, legal Joginho simples Mas, pô Divertido Cara Interessante Eu ainda não peguei as manhas Ó, tem o centro penitenciário Woodbury Alexandria Porra, meu Segue bem Fiel mesmo A história Bem interessante o joguinho Jogo simples Queria mostrar mais ou menos aí E homenagear o retorno de The Walking Dead E Sei lá Gostou do vídeo? Tem que curtir Gosta de The Walking Dead? Comenta aí Eu gosto, cara Eu gosto Tem seus altos e baixos Tem algumas coisas Às vezes que é meio irritante Mas Eu gosto muito da série Gosto muito da HQ E Os produtos derivados Eu também acho bem bacana E esse joguinho aí Eu gostei Achei bem interessante Tem que pegar as manhas Então é isso aí Até a próxima Até o próximo vídeo Tchau, tchau